Outra em Sound Bede, Yuri Gustavo Eu vou tá lá, tu não vai escapar Vou botar pra palma, 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 tu do fogão pra macon Eu vou tá lá, quando tem fogão pra palma Gustavo Vai no céu É nóis que barulha as favelas de ponta a ponta É nóis que barulha todos os paredão da favela Tá ligado não? Todos os baile de rua é nóis mesmo, vagabundo Nóis é a voz da favela Outra em sal Eita de barilhão Eita de barilhão E Yuri Gustavo Eita de barilhão Eita de barilhão Eita de barilhão Eita de barilhão É nóis que Deus troua Quando tem quemek Isso conseguem Mãe Na C sais É nóisim Eita de barilhão Docam, doc... Círculo 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 Tchau.